A água é um bem essencial à vida. Ela cobre quase 3 quartos da superfície terrestre e é o recurso mais precioso. Imagina-se a ter de sair do conforto do seu lar para ir encher o cántaro à fonte? A rede de saneamento tem um papel de grande relevância na gestão ambiental dos territórios, enquanto alternativa a soluções menos seguras, como as fossas sépticas, que podem facilmente levar à contaminação dos solos e dos cursos de água subterrâneos, pondo em risco consequentemente a saúde pública. Atualmente, mais de metade do Conselho de Oliveira de Azemês garante o acesso à rede pública de encaminhamento de águas residuais para que tenham um tratamento correto, antes de serem devolvidas ao meio ambiente. As águas são encaminhadas para as estações de tratamento de águas residuais, ETARs. O Sistema de Drenagem e Tratamento de Águas Residuais, CETAR, possibilita a recolha, transporte, tratamento e rejeição das águas. As ETAR, ou efluentes, ETA, são infraestruturas criadas para tratar as águas residuais provenientes de áreas domésticas, industriais e urbanas, permitindo a possível reutilização dessas águas de forma não potável. É a pensar na saúde e qualidade de vida dos oliveirenses que trabalhamos todos os dias para aumentar e melhorar a rede pública de saneamento.